Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um rocambole de clara, eu fiz um quindão para o canal e sobrou 10 claras, o que fazer com essas 10 claras? Não vamos jogar fora, não é verdade? Claro! Vamos fazer um rocambole de clara, super fácil e gostoso, vamos Bira fazer? Demorou, vamos lá! Então vamos lá gente, as 10 claras estão aqui, eu vou dar uma batidinha nela, para misturar bem E é muito fácil né mãe? Facilinho! Vou vir com o orégano, já começou com o orégano dela E você gosta né Bira? Uma pitadinha de pimenta do reino, generosa Gente, lembrando, é a gosto Mãe, então a massa é tudo de clara? Tudo de clara, ó Sal Vamos dar mais uma batidinha aqui Vamos vim com cebolinha, ó E cebola de cabeça Aqui tem meia cebola Gente, você, a massa aqui, você põe o recheio que você quiser Sabe? Ó Olha só Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Enquanto isso pessoal, senta o dedo no like Compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook Se inscreva se não for inscrito né mãe? É verdade E ativa o sininho, para não perder nenhuma receita É, porque aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho Olha, para não ficar branco assim, eu tenho aqui colorau Eu vou colocar um pouquinho, mas isso a gosto, ó Para deixar ele com uma corzinha mais bonita, né Bira? Se você tiver páprica doce também, nossa Açafrão, né Bira? Vixe Muita vontade É de comer com as mãos para o alto É É uma salta, Bira? Você já sabe, né? Gente, enquanto isso eu estou ali refogando uma carne moída A carne moída eu já refoguei no canal, é simples Refoga a carne moída, com cebola, cebolinha, sal, uma pitadinha de pimenta do reino e está pronto, né? Gente, olha, untei a forma com bastante margarina Vocês podem untar com óleo, ou margarina, ou azeite, fica à vontade Liguei meu forno, ele está ali a 200 graus, ó, e vou colocar Vem, Bira, vamos lá no forno Agora, eu vou colocar aqui no forno e vou esperar Assar, é coisa de meia horinha E já já estou de volta, beijo Gente, olha aqui, está pronto o meu rocambole Ele ficou 25 minutos, né mãe? É E eu não coloquei, eu só untei a forma Mas de preferência, vocês colocam papel manteiga embaixo Ou quem tiver forma antiaderente, não precisa, né? Mas o meu ficou soltinho, que eu coloquei bastante margarina Untei bastante margarina Agora eu vou fazer isso aqui, ó Olha que cheiroso está essa carne moída, Bira? Está cheirosa, refogadinha, bem temperada, né mãe? É verdade, olha Vou agora vir, ó Olha a cor, que bonita, gente Meu Deus Ficou lindo, né Bira? Nossa Olha Show de bola Eu ia pôr nessa forma aqui Mas eu acho que eu vou pôr em uma outra forma que eu tenho aqui, ó Que eu acho que vai ficar mais bonito, né Bira? Olha só Aí vocês vão pegar com bastante carinho Tem que ser com jeitinho, ó Peraí Deixa eu aproveitar tudo isso aqui Agora eu vou pegar esse molho que eu tenho de tomate aqui Que eu fiz pro canal Ó, vou colocar aqui Ó E vovinho, ó E vovinho, ó Nossa, gente, olha Com as claras que sobrou do nosso quindão, né mãe? É verdade Você vê, a gente não perde nada nesse canal Tudo se aproveita, gente Na vida, tudo se aproveita E gente sempre com muito amor Com muito carinho, né Bira? É Se não se aproveita pra você Pode ter certeza que pra outra vai aproveitar É verdade, ó Mamma mia, hein? Olha Hoje é dia do Bira, viu? Chora, Viola Né Bira? Hoje é seu dia, né? Só meu? Agora eu tinha uns queijos aí Eu vou colocar aqui, ó Pra dar uma gratinada, né Bira? Sim Ó Peraí Gente do céu Isso vai gratinar Vai ficar Olha aí O ó do borogodó E Bira Pronto Agora eu deixei o forno ligado E vai pro forno Ficar mais ou menos uns 20 minutos Pra derreter esse queijo, né Bira? Sim E já já tô de volta Beijo Gente, isso ficou bom Olha aqui Tá um cheiro aqui Olha só isso Meu Deus Não é de comer chorando, Bira? Nossa, vambora Bira já vai Já vai pra galera, né Bira? Já Pessoal, senta o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho Porque olha Olha isso aqui Que delícia Tá chique, né Bira? Olha Olha É de cair o queixo Meu Deus É um salto, Bira? É Eu não sei nem como que eu faço Nossa, gente, ó Só com as claras Que sobrou do pendão Você faz um lanchão É Um rocambolão Bira É, Bira Meu Deus Isso aqui é um almoço É uma janta É uma refeição É tudo, né Bira? Olha só Isso aqui Bora pro ataque Lembrando, gente O recheio vocês fazem Do jeito que vocês quiserem Não é, Bira? É a gosto do freguês É Peraí Deixa eu tirar Porque você Muita calma nessa hora Isso aqui tá quente Olha só Gente do céu É isso aqui Uma carinha E o cheiro que tá aqui Minha boca tá aguando É, mas eu vou ser primeira Comer Ai, gente, ela corre pra comer antes Muito bom Tá desmanchando Olha, vocês tão vendo? Não sei Vamos ver na minha boca Bira, parece Sabe como? Tante queca Vamos ver Nossa, eu pego um caiu Olha Tanto que tá desmanchando Muito bom, Bira Nossa Muito bom mesmo Que delícia Gente, espero que vocês façam Se você fizer, me fala Beijo, meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau